Apartamento Fácil Norte com uma sacada bem grande que interliga todo o apartamento. A sala, o dormitório e a suíte. Essa é a suíte com ar-condicionado, um closet bem grande, banheiro com janela. Voltamos à sacada. Dormitório com armário, serve também de escritório. Aqui outro banheiro, cozinha americana, geladeira, fogão, acesso à lavanderia, máquina de lavar, tanque. Voltamos à sacada, sala com ar-condicionado, o apartamento tem direito a duas vagas e depósito na garagem.